E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinho na área, novamente para mais um React Se você gostou de React, se inscreve no canal Ativa as notificações e deixa o like O primeiro link da descrição você vai ser redirecionado Para o meu canal de lives Aqui na Twitch, é, eu faço live agora Na Twitch, porque eu fui banido Eu fui banido na Twitch Agora eu faço a live no YouTube Aliás, eu errei Aliás, eu faço live no YouTube, deixa eu botar o meu bom, né Tô que nem o Léo, mano Tô que nem o Léo Então, né, então Léo igual Léo E é isso, e hoje, para quem não sabe, é meu aniversário dia 19 Então, meu presente é Vocês comentem aí, parabéns Leozinho Nos comentários para melhorar o engajamento desse vídeo Pode ser? Pode ser? Então, comenta aí E deixa o like no vídeo para ajudar eu, mano É meu presente de aniversário, você está me dando Então, vai aí, vai aí, mano Então, bora ver o vídeo Troca de casais, troca de casais o que, mano? O Cláudio vai pegar o rato apenas Que isso aí, cara Nem comecei, os caras estão no trânsito aí, tá ligado? E aí, gente, hein, galera Como é que é a tradução do Léo mesmo? A namorada do rato é essa ali, é? Fala, Léo! Não, é fala Fala, meus queridos! Fala, meus queridos! Estamos aqui no canal Léo Ouro de VR Estamos aqui, hoje é que vocês pediram Ratinho e Suzuki Oh, 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 meu palco de cutuque Por que ele falou Léo e o velho estão no canal do Léo? Não, porra, quer? Tem nem nada, pera Eles vão reagir ao vídeo do Léo Hoje é que vocês pediram Ratinho e Suzuki Oh, 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 meu palco de cutuque Está aqui a Rebequinha, ó Vídeozinho de casal É bom que a Rebequinha é mais normalzinha A Rebequinha é a que fica constrangida Ai, cara dela Eu mandei vocês mandarem perguntas Tá ligado? Eu vou pegar a pergunta aqui da comunidade Que eu pedi pra vocês falarem lá Eu fiz um post lá E também vou pegar do Instagram Que eu fiz também os stories lá E vocês mandaram perguntas lá Então, bora ver se tem pergunta boa Eu não selecionei ainda Eu vou selecionar tudo aqui ao vivo E você tem que só vai ter Fafas, Lalau e Bungas Mas meus espíritos são idiotas, né, cara? São tudo idiotas Mas tu é um... Que isso, cara? Meus espíritos são... Ah, é do nada Eu amo vocês, gente Ah, bequinha, a maior sinais aqui, ó Quase sapatíssima Para Kleber e Rebeca Qual foi a reação de vocês Ao descobrirem que o rato estava namorando? Cara, eu fiquei em choque Não, eu fiquei em choque Poupinho Porra, você que ela está engajando no papinho? Eu achei fofinho Eu achei fofo também, cara Tipo, na hora eu fiquei preocupado Eu falei, cara, será que a garota é gente boa? Porque o rato é meu menininho Eu pontei de rato O rato é meu menininho O rato é meu filhinho, tá ligado? O rato de rato Aí foi, eu falei, cara Será que é a garota é gente boa? Tomara que você é gente boa Aí toda vez que o rato falava sobre ela Sobre você Eu perguntava, como é que ela é, rato? Não, é gente boa, ela é doente igual a mim Aí quando eu vi o primeiro vídeo dele junto... Ah lá, tá vendo? Aí quando eu vi o primeiro vídeo dele juntos Que ela falou que ia beber sêmen na caneca Sêmen? Aí eu falei, tá, tá aprovado, tá ligado? Beleza É, ela falou isso Bebe sêmen na caneca Aí eu tô tranquilo É nóis Tivemos uma aprovação do pai Tá aprovado aí Tivemos uma tapica, pai Mas sou seu pai Meu Deus Meu Deus É, se eu e o rato não tivéssemos ser conhecidos Seria diferente, né? Caralho, amor É, a vida seria melhor de vocês Tô brincando, piadas Tudo, né, cara? Tô aqui, cara O rato é o meu pilar da minha vida Se não fosse o rato, você não ia estar aqui também, Rebeca O rato que mudou tudo É, ela conheceu o rato porque ela conheceu o meu vídeo Aí pelo meu vídeo ela conheceu o canal dele A Rebeca me conheceu quando eu tinha mil inscritos E ela ficou com o vergonha Caralho Ela ficou com o vergonha Ela ficou tipo, ah, que legal Mas não vai ver o dele, meu amigo Do que? Do que eu fazia? Mas sabe ela que um mês depois ela ia estar tomando banho comigo na banheira do Verrichet Aí hoje em dia eu enveninei a namoada Hoje em dia tá pior do que naquela época, caralho Tudo, realmente, tudo girou em torno do Kleber Sim, caralho Você só tá aqui por minha causa Ele também e ela também Eu mudei a versão do mundo Eu só tô aqui por sua casa, Kleber Não é mentira, eu já tava aqui antes de ar É verdade Vai lançar uma musiquinha fodas? Estou esperando Ih, rapaz Ih, mal sabe eles Ih, mal sabe eles Comendo de cupar de dois? Caralho Será que o bateu o chupacu? Vamos dar uma palhinha pra eles da música? Será que eu canto? Será que eu canto? Canto, é Vou cantar o seu refrão Mano Limpei o cucupau Do meu amigo Como isso foi Acontecer comigo Limpei o cucupau Só fiz isso aí, ó Só uma palhinha aí, tá? Meu Deus Bota lá, rato, agora É, caralho Cleber, você prefere o rato ou a Rebeca? Depende do momento, né, Rebeca? Ah, tipo Se for pra diversão, porra Se for pro sexo, é claro que é o rato Pelo amor de Deus Amizade, né, amiga? É mais legal do que a namorada Pai da cama Porra, amizade, né? Não Não Caralho Amigo de verdade Ah, é maneiro, né, Ratão? Pô, tem amizade assim Não, eu gosto, né? Eu falei É pro ITS, cara Eu não falo amizade aqui no vídeo Você falou Ô, Martins, pode essa página, mano Não, 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 não Qual foi o dia mais especial de vocês? Pô, você não fala que foi quando eu conheci ela Cara, como um vídeo de cara Ah, né, mas o dia aqui você conhecer a pessoa Até que depende, tá ligado? Pra ser besta Aí depois você pode ir Ah, mas o outro dia aqui Depois que a gente já tinha se conhecido Era foda, tá ligado? Mas no primeiro momento Pode ser que não seja tão legal assim É, mas você já deixou o like no vídeo? Tem que deixar Mas se você não deixou, você é papas Casal juntos É gramado, né? Gramado Foi especial, gramado? O que você é o especial lá? Sexão Ei, caralho Eu dei gramado Caralho, assim, né? Ah, tá Ah, tá Foi muito bom Tu não deu o cu? Não Que merda, cara Você tem isso no vídeo Você sabe o que fazer, faz isso E a gente, calma Sim, eu sei, calma Não ia pular Caralho Caralho Olha, eu tava só esperando Não ia pular Não ia pular, não ia pular Cara, sabe por quê? É difícil dizer quando foi o nosso dia mais especial Porque todos os dias acionados são especiais Ah, que merda Agora eu vou fazer Você falou Você já pensou em casar? Não Não Vocês não querem casar? Não Manca Só Se eu ter benefícios O que você falou? Só se eu ter benefícios Benefícios? Benefícios? A gente vai casar, Nandinha? Navaí Ela quer casar só se for no Havaí Nunca vai rolar, então Então foda o caso de outra pessoa Caralho Caralho Cara, eu já tô botando a mão no teu filho Minha mão no teu falo 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 Tá sabendo Tá sabendo Tá sabendo Oi, pessoal, tudo bom? Resolvi dar uma pausa aqui, tá ligado? No meu serviço diário Então eu vou aproveitar essa situação aqui Que eu me encontro nesse momento Pra fazer uma indicação pra você Que tá querendo fazer uma renda extra, cara A Binomo Você conhece a Binomo? Ah, mano, o cara tá sendo patrocinado Brabo Vou pular, cara Não fique chateado Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, mano Tenho traumas com a Binomo, então A gente tem que ele me patrocine Me patrocine a Binomo Yeah Mano, o cara Meu Deus E se você quer aprender um pouquinho mais Sobre a Binomo Antes de começar a colocar dinheiro real A Binomo disponibilizou Pros inscritos aqui do Cara, 10 minutos em comercial, né? Caralho O cara aí vai estar todo moiado, mano É Binomo BR Underline of Mano, é quantos Peraí, quantos minutos em comercial? Peraí, na moral Eu só fiquei curioso agora 5 Ah, 2 minutos 2 minutos E lá eles sempre estão compartilhando dicas, cara E aí? Tá esperando o que pra começar a usar a Binomo E ganhar uma renda extra? E virar um Binomista Ih, cara, eu vou estar tudo moiado Na moral Meu amigo A namorada do rato é e-girl? Não Eu sou e-girl Eu não dei e-girl Tu usa maquiagem de e-girl É verdade É, mas eu saia de e-girl também, mano Tu tem piscis de e-girl? Eu sou cabelo de e-girl? É, cabelo normal Tu tem estilo de e-girl? Não Então, tu é gay? Tu tem estilo de gay? Não Qual é a lógica, tá ligado? Não, é verdade, velho Não, não Eu não engano o macho no Discord Então eu não tenho que... Mas tu me enganou O rato é gado? Sim, ele é muito carente Caralho Mas toda vez, cara Toda vez Me abraça, me abraça Porque a gente vai assim, cara Mentira Eu vou embora Tu vai embora? Duvido Mentira, safadinha Você pode parar a face, gente Ai, ai, tem safado Como que pula? Ratão, como é que pula? Perguntando aqui Não, ratão Não é assim É assim Como você se sente conhecendo todos na net Como você se sente conhecendo todos na net É muito bom ver a reação da Rebeca, mano É a melhor pessoa Ah, tipo, você é tudo na internet Todos os amiguinhos daqui? É Ah, é legal, né? Eu acho que a amizade na internet é a amizade mais verdadeira Porque, tipo, quando você faz uma amizade na escola Tu tá falando com a pessoa ali Porque você muitas vezes é obrigado a estar ali naquele ambiente É, e tipo, tu não tem como escolher Na internet, tu não tem escolha de gêner Eu escolhi esse amigo do rato, porque eu gostei dele, tá ligado Se a gente não precisasse falar, não precisasse falar Porque tem pessoas do mundo inteiro que a gente pode falar Exato Eu podia falar com o árabe do Facebook, né? Eu acho que a conhecida Eu ia Eu queria me levar pra Dubai E você me leva pra Dubai? E você me leva pra Palhoça Você vê a diferença? Vai, é Mas pô, cara, Palhoça é alta em cidade, feio É, é o Léo falando Quando a gente fala amor de Palhoça, o Léo Ô, feio, Palhoça é alta em cidade, feio Palhoça tá crescendo de novo, né? Palhoça tá crescendo, chegou um posto aí de ônibus de novo aí Saiu do meu banco de Palhoça, galera Pô, Palhoça tá crescendo Chegou uma tecnologia chamada orelhão Não, mas é muito estranho, cara Tudo fecha cedo, cara Cara, dá cinco da tarde e fecha tudo aqui Não tem nenhum comércio aberto Só tem restaurante A gente saiu aqui pra comer já? Vai antes, cara? Tá tudo fechado É porque Gaúcho é preguiçoso Mas Gaúcho não é no Rio Grande do Sul? Pra mim, de São Paulo Passou de São Paulo Pra baixo, todo mundo é Gaúcho É, pra mim também É no Rio Grande do Sul? Pra mim, de São Paulo Santa Catarina, PR, o que, mano? Não é Paraná Não, tá com a pô É Paraná? Paraná é pra baixo? Paraná é pra baixo, porra? Aí tem Santa Catarina e Rio Grande do Sul Caralho, tem isso estranho Pra mim, pra mim Realmente Pra baixo de São Paulo era Rio Grande do Sul Pra mim Assim Eu, pra mim, achava isso, boy Assim, nos meus estudos de geografia Passou de São Paulo pra baixo Que não é grande coisa Todo Gaúcho é melhor Todo Gaúcho é mais rosto também Tu, tu é Não Rogério, o que você acha? Se vocês fossem ter uma galinha Qual seria o nome? Getro Jefferson Eu já sabia o nome Girandira Jefferson Jefferson Claudete 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 Boquete Ratão Claudete é o nome da mãe dele É, é o nome do nome dele? É Eu não sabia 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 Caralho, mano Eu não podia dar uma foto agora Caralho Isso, cara Que isso, cara Porra Eu mamo, eu mamo Eu mamo Mas tu mamo, vai Eu não sabia Sim Ah, tá Cara, tu tinha que ver o dia que eu descobri que o meu rato era Claudete Foi em live, cara Eu tava em live na Twitch Eu recebi um donate do rato, né Na Twitch, lá O rato falou que ele me deu o cu E tava, beleza Aí depois eu fui no meu e-mail No e-mail aparece o nome da pessoa real que mandou O donate Aí tava na Claudete Rufrausen Aquele nome de alemão Mas isso Aí eu olhei, porra, Claudete Eu só falei assim Por que é Claudete? Aí o rato O rato começou a rir É o rato Só, mano, é Claudete não, né Claudete, boquete, ratão Aí o chat da Twitch começou Claudete, boquete Claudete, boquete Vocês pretendem fazer filhos? Não Não Sério? Nunca? Nunca Nunca Nunca? Cara, o seu filho tá vendo esse vídeo Mano, o rato joga O rato joga até quantos anos, mano, tá ligado? Isso é uma fase, mano Isso é uma fase Tipo, eu acho que eles são muito jovens, tá ligado? E um dia eles vão falar Foi, realmente? Realmente Ou se aconteceu Eles tão fudidos E é isso, tá ligado? Porque em 2030 Tipo assim Caralho, mamãe Você não vai gravar Você dá muito Caralho, caralho Assim, nada contra crianças Porém eu odeio crianças É Eu não ia você criar uma criança Eu ia ficar puto e ia embora É engraçado Como hoje em dia Todo mundo odeia criança, né, irmã? Simplesmente Todo jovem Todo jovem A pessoa fala Eu odeio criança Uma pessoa foi criança Mas também gosta de criança, não Mentira É tipo Depende da criança, mano Depende muito da criança, tá ligado? Até porque tem uns crianças Que é a tanazeta mesmo Eu pretendo ter filho Pretendo ter filho, de? Ah, sim Eu quero um menino Eu quero dois Eu quero um menino e uma menina Eu só quero um menino E até lá Ó, ele mandou duas perguntas Ele perguntou se ele pretende ter filho Ele falou assim, ó Até lá Vocês ainda estavam fazendo vídeos Pros seus canais? Cara, não sei, véi Será que vai ter YouTube? Até lá Vai, YouTube nunca vai acabar Tipo, YouTube tá desde 2005, né? Vai fazer o quê? 20 anos daqui a pouco O YouTube nunca vai acabar Eu acho que vai Cara, não é questão de fazer vídeo pro YouTube É questão de fazer conteúdo pra internet, tá ligado? A gente vai migrar uma hora Uma hora a gente vai... Eu também acho Eu também acho Que uma migração pra outra plataforma Um dia vai acontecer, viu? Vai evoluindo em conteúdo Tipo, a Twitch Se você tiver um tweet, chegar Foi... Eu acho que eu vou morrer antes disso, na real Eu também, acho que eu vou morrer também Nossa, se eu realmente tiver morrido no futuro Eles vão pegar essa parte do vídeo Vão fazer uma montagem I love you soooou Pô, bora fazer um pacto aqui, ao vivo Aqui no vídeo, ó Gente, vai ficar gravado Se tu morrer Eu posso mijar no teu túmulo Mas, se eu morrer, tu vai dar o cu? Não Tá, então Se eu morrer, tu vai dar o cu? Tipo, só Não, não vou dar o cu Qualquer pessoa? Não, não vou dar o cu 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 Ó, se tu morrer Eu posso... Eu posso zoar seu túmulo Qual a lógica? Se eu morrer, tu vai dar teu cu? É poda, boy Eu posso cagar no teu caixão? Em cima, não Não, não No túmulo Na terra, na terra Mas tem que fazer um vídeo Caguei no... Ó, o nome do vídeo tem que ser Caguei no caixão de um amigo No ano que deu Caguei no caixão de um amigo morto Pode ser? Pode ser E se eu morrer antes de você Eu posso? Mas eu posso gostar também? Pode Mas se eu morrer antes de você Tu mijo no meu túmulo também? Mija e caga Tá, ó Eu tô dando liberdade O rato pode mijar no meu túmulo Não é no caixão, não É na areia Na terra, aí em cima E pode cagar também Mas gente, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Meu pau no teu rabo Escreve o meu canal Rádio, o meu pau no meu pau Valeu, falou Meu pau no seu Ratinho Isso, chega aqui, Suzuki Chega aqui, Rebeca Alguma declaração final Que vocês têm? Chana Chana Meu pau que te mama Ratão, bora fazer a thumb? Pronto, isso daí é pra thumb O Matias vai acabar muito no vídeo Essa merda Vou ficar com esse vídeo aí Aqui, Matias Oitado Oitado do Matias Matias pernada, mano Bom, mas era isso aí Espero que você tenha gostado do react Se inscreve no canal Ativa as notificações E nos comentários Me recomendem vídeos Deixa o like, tá ligado? E comenta alguma coisa Parabéns, Leozinho Está sendo válido Leozinho Lives Primeiro link na descrição Tá ligado? Vai ser um canal no YouTube mesmo Você clica lá e se inscreve E é nóis Tamo junto? Tamo junto Valeu, falou Fui